É assim mesmo a música Agora sim, vamos para o rancho Vamos para o rancho Vamos para o rancho Se você não for para o rancho Não sabe o que está perdendo Por isso, vamos para o rancho Vamos para o rancho É no meu rancho, lá em Amorada É onde eu tenho uma renda empregada Sim, oh yeah, meu amor, coração Eu telefono pra minha namorada Trasar uma pizza pra comer com limonada Sim, oh yeah, meu amor, coração Mas se você quiser tomar limonada comigo Convida turma e os amigos Mas se você quiser tomar limonada comigo É onde eu tenho uma renda empregada É onde eu tenho uma renda empregada Sim, oh yeah, meu amor, coração Eu telefono pra minha namorada É onde eu tenho uma renda empregada A nossa pizza pra comer com limonada Sim, oh yeah, meu amor, coração É onde eu tenho uma renda empregada É onde eu tenho uma renda empregada Eu tenho uma renda empregada Adeus, muito obrigado, um abraço, um beijo a todos, valeu! Um abraço, um abraço!